Tudo bem pessoal, Araponga de volta! Hoje o Araponga com muita alegria voltou a gravar mais um vídeo pessoal e eu quero mandar um grande abraço a todos os meus amigos que vem ajudando o Araponga no canal aqueles que tiram um pouquinho do seu tempo precioso para assistir os vídeos do Araponga e em especial, hoje eu quero mandar um abraço abraço do fundo do meu coração para um casal que eu conheci essa semana esse casal estava em Belo Horizonte, BH, capital de Minas Gerais abração aí para o Juliano e para Maria, Maria José abração do fundo do meu coração por que pessoal? esse canal que é voltado a pesca e outras coisas que eu acho que deve estar colocando no canal ou não mas eles vêm acompanhando o meu trabalho faz tempo e eles passaram lá no mercado no mercado lá em Belo Horizonte, quem mora aí conhece e aí pessoal, eles viram o estilingue lá aí eles lembraram do Araponga e o estilingue daqui pessoal aqui está o estilingue está vendo pessoal? legal né? eles lembraram do Araponga e também eles tuxeram para mim essa baleia parece uma baleia não sei se é uma baleia ou um morfim mas é um símbolo de um peixe então pessoal o que acontece eu fiquei muito feliz pessoal pela nobreza que tem as pessoas a maioria porque no meio de tanta coisa acontecendo nesse momento pessoal e esse casal se alegrou quando viu esse estilinho de comprar e trazer para o Araponga então para mim isso aqui é uma joia não significa só um estilingue mas significa uma joia por que pessoal? a partir do momento que eles decidiram comprar esse estilingue aqui isso aqui para dar de presente para o Araponga é porque eles agiram de coração eles agiram de boa fé e se eles não tivessem um carinho especial com o canal do Araponga com o trabalho do Araponga às vezes ia passar despercebido mas o Araponga está muito contente muito feliz porque o Araponga recebe muito e-mail do Brasil inteiro até de fora do Brasil pessoas que nunca viu Araponga mas agradecendo porque viu o vídeo fez alguma coisa parecida e deu certo isso aí me deixa muito feliz também pessoal porque Araponga é um ser humano é uma pessoa humilde eu estava na minha casa aqui a casa humilde também pessoal e de repente para um muda de um carrão lá na frente e eu falei mas quem pode ser? aí desceu esse casal o Juliano e a noiva dele a Maria José mais uma vez olha fiquei muito feliz pela essa atitude que vocês fizeram que se todo ser humano fizesse assim se todo ser humano tivesse essa essa qualidade esse amor de pensar assim o nosso país o nosso mundo seria diferente é pessoas especiais é pessoas que deixa o Deus trabalhar no coração e fazendo sempre o bem né pessoal cada um trabalha de um jeito faz de um jeito mas tem umas pessoas pessoal não dá pra passar não tinha como eu não fazer esse vídeo pessoal eles andaram mais de 700 quilômetros que dá daqui na capital mineira eu conheço lá e eles passaram no mercadão lá eu não conheço mas eles foram um mercado muito chique lá tem de tudo eles acharam esse estilingo lá compraram esse estilingo lá pra vocês verem e lembrou do Araponga então é uma atitude muito bonita uma atitude nobre da parte de vocês continue assim vocês vão ser muito felizes na terra Deus vai abençoar muito vocês por vocês lembrar dessa pessoa aqui que não tem eu não tenho nada pra oferecer a não ser é o meu trabalho né pessoal que eu faço que eu às vezes ensino e no mesmo tempo aprendo com meus amigos e o vídeo não ficar muito grande pessoal eu vou mostrar pra vocês como transformar esse estilingo aqui porque o estilingo ele é um badoco tem região chama de badoco ele usa aqui uma uma pedra pra acertar quando era menino acertar lá na acertar na latinha né pessoal nos passarinhos o pó das crianças não deve fazer isso estilingar nossos passarinhos viu pessoal deixa os passarinhos sossegados os passarinhos também tem que viver né pessoal então o objetivo hoje é o que coraponga veio para mostrar pra vocês como transformar um estilingo simples no estilingo de pesca é um estilingo de caça por enquanto vou transformar ele no estilingo de pesca tá bom pessoal e a baleiazinha eu vou deixar aqui no quadro vou estar colocando aqui ó em homenagem a vocês também olha que legal aqui foi um um carinho enorme receber de vocês esse presente não tem dinheiro que paga viu pessoal então vamos lá é eu vou colocar o óculos aqui que o araponga pra enxergar pra perto é difícil então pessoal aqui tá o estilinho pra caça o araponga o araponga o araponga usa estilinho pra pesca né tá vendo ó do jeito que veio tá aqui e o que que eu preciso fazer aqui pessoal para vir transformar este estilingo aqui de caça pra estilingo de pesca pessoal primeiro de tudo pega uma trena você vai medir aqui pessoal ó 15 cm aqui pessoal 15 cm corta então pessoal é coloca aqui ó encostadinho em cima vem embaixo aqui mede 15 cm vem aqui embaixo tá vendo pessoal ó pronto aí você vai do outro lado do mesmo tamanho pessoal e corta também aqui ó aí você fala nossa cortou o estilingo que você ganhou mas não é que eu tô transformando ele em estilingo de pesca eu vou ensinar pra vocês aí que tá começando agora como fazer o estilingo de pesca então eu ganhei já tá amarradinho só vou fazer a parte de cima aqui e pra vocês que tá começando agora no canal pessoal não esqueça de deixar o like pro Araponga não esqueça de se inscrever pessoal se inscreva no canal compartilha o trabalho do Araponga pra mais amigos de vocês tá bom pessoal aí vocês então isso aqui eu vou guardar eu fiquei com o estilinho aqui do mesmo tamanho tem que tá pessoal do mesmo tamanho não pode tá um maior do que o outro aqui em cima tem que tá do mesmo tamanho tá vendo pessoal esse lado aqui já tá aí um pouquinho maior eu vou cortar aqui ó ó tá vendo pessoal tem que tá do mesmo tamanho pessoal aí eu venho aqui pega um barbando tem que ser forte pessoal pode ser até um cadastro de sapato mas tem que ser resistente resistente pessoal aí você vem aqui ó vem aqui e marra pessoal aqui vocês podem marrar bem pessoal que é isso aqui que vai segurar a quando vocês puxar o estilinho que vai tá segurando ó pra vocês vejam tá vendo pessoal tá garantido aí você vai do outro lado aqui ó faz o outro nózinho pessoal o nó não pode passar de 3 cm depois de pronto não pode passar de 2,5 cm no máximo pessoal aí vem aqui puxa de novo dá uma puxada boa porque isso aqui é que vai garantir o sucesso da vida do estilinho aí pessoal ó cortou então pessoal ó como ficou tá vendo pessoal não é difícil aí você vem aqui desse lado e coloca aqui dentro pega uma ajuda de uma ferramenta pode ser uma uma chave fenda enfia aqui pessoal ó deixa eu encostar aqui pra vocês verem ó enfia aqui dentro mais ou menos aí mais ou menos aí 1 cm 1 cm e meio por que pessoal tem que deixar ó pessoal desculpa aí o meu peixinho caiu aqui eu vou deixar ele de lado aqui que depois o oraponga vai ajeitar direitinho para que ele não venha cair pessoal então é deixar o peixinho aqui fica aqui peixinho e eu vou estar ajeitando direitinho para ele não cair então pessoal eu vou guardar ele de lado aqui aqui para ele não cair bom vamos lá colocou aqui ó ele tem que estar 1 cm 1 cm a 1 cm a 1 cm e meio aqui dentro pessoal por que tem que ficar aonde vai ficar a cola pessoal aí vocês vão pegar a cola vamos pegar e vamos colocar aqui dentro pessoal ó encharca mesmo não tenha dó pessoal encharca bastante cola nessa parte aqui pessoal aí vocês vem pessoal pega fio ó fio normal esse fio 2,5 aí você vem tira só um fio desses que vem vários juntos tira só um aí você tira um desses o resto guarda aqui para vocês verem ó aí você vem e vai marrar aqui ou barbando desse daqui ó tem que ser barbando forte pessoal aí você vem aqui o 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 então eu eu faço com fio e faço com barbando também então eu venho aqui ó aonde já tem aqui a cola aqui ó eu já tenho a cola aqui e eu coloco a unha em cima do nó ó em cima do nó aí pessoal eu vou fazer assim ó ó ó pra vocês verem aí vocês vão falar mas não vai cortar não vai pessoal porque o o nó tá preso ó o nó tá preso aqui ó na parte de baixo e quando o estilingo a a gama esticar o nó como tá na parte de baixo aqui ele não deixa o arame estragar a parte de baixo aí vocês aí vocês vêm faz assim ó ó ó vai torcendo ó vai torcendo torcendo depois pega uma ajuda de um alicatinho ó esticou bem aí vocês vêm e corta vem aqui assim ó ó aperta deixa ele bem apertadinho pessoal aí ó não vai mais soltar pessoal ó ó onde tá o nozinho aqui ó o nozinho tá ali ó a cola tá aqui tá vendo pessoal ó ó não solta pessoal tá vendo pode fazer sem medo não solta o Guarapoga faz assim há muitos anos aí aí vocês só cuidarem com a cola pessoal porque a cola ela ela gruda no dedo pessoal se vocês esquecer apertar assim ela vem gruda no dedo aí vocês veem pessoal do outro lado encaixa a mesma coisa só que na hora de encaixar aqui pessoal tem que deixar o estilinho bem à vontade assim ó ele não pode ficar torto assim ó assim assim não tem que entrar reto por quê para a gama uma uma casaca com a outra porque se ficar uma pra um lado a torta pra um lado outra torta pro outro lado quando você fazer o disparo é possa ser que você vai ter prejuízo aí na na qualidade aí da do do da mira então vocês vai e deixa assim pessoal ó só esse tantinho aqui tá bom ó esse tantinho aqui tá bom só isso aqui ó tá ótimo pessoal é só pra enganchar o ganchinho aqui do 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 da creche tá bom pessoal agora eu vou de novo ó de novo aí eu vejo aqui essa retinha ó tá retinha tá tudo belezinha aí eu vou de novo coloco super bondo aqui dentro ó ó coloca cola aqui dentro ó cola encharca bem de cola não não precisa ter dó não pessoal encharca bem pode encharcar porque depois na hora de pescar lá vocês não vão ter problema pessoal encharcou de cola dá um tempinho dá um tempinho ó pra vocês verem ó como já tá à vontade ele tá solto ó ó solto aí vocês veem pessoal pega o arame arame de cobre e deixa eu me pasmão aqui porque o negócio tá colando pessoal aí você vem aqui ó põe o dedo em cima do nó de novo o dedo em cima do nó aí você vai com um pouquinho de força não muita força um pouquinho e vai apertando ó vai apertando vai apertando ele vai automaticamente a a cordinha com a cola e mais o aperto que eu tô dando aqui ele vai segurar de um jeito pessoal que não solta mais você tem cheio aí pra usar aí uns dois anos o meu último que eu fiz aí agora que veio rasgar um pouquinho aí pessoal que eu deixei a flecha não pode carregar a flecha junto com o estilinho pessoal carrega sempre separado e eu carregando junto é acabei danificando o o o o estilinho pessoal olha pra vocês verem aí ó olha pra vocês verem aí que ficou bacana agora eu vou pegar um alikatim dá mais só mais uma apertadinha ó aqui aí eu vou aqui ó corto corto ele pego o alikatim moladinho depois eu venho aqui em cima só dá uma apertadinha pessoal ó só pra sumir com a pontinha aqui ó tá vendo pessoal ó olha a pontinha lá o katikamé zerou aí vocês veem aqui ó lá pessoal o estilinho de caça virou o estilinho de pesca é assim que o araponga usa pra pescar e quando eu for pescar com esse estilinho viu Juliano viu Maria eu vou estar comentando sobre esse estilinho como ele ficou tá bom aqui não pode passar mais de 15 centímetros não pode pessoal aqui também tem que ser bem amarradinho do jeito que tá amarradinho aí ó e nunca usar assim por cima da madeira que você vai acabar cortando a gama aqui sempre usar desse lado assim que não venha machucar aí a gama essa aqui é uma é muito difícil é até difícil de achar é uma 202 aqui eu uso aqui geralmente 204 206 eu gosto muito de usar essa 202 a 200 que é um na hora de puxar a gente tem mais controle aqui pessoal que é uma que é uma gama muito grossa aqui aí fica resistente fica dura então é 15 centímetros aqui marmarrado aqui vai ficar uns 3,5 14,15 uns 14 mais ou menos aí você usando aqui usando aqui ó usa certinho né usa certinho quando for usar sempre usar a proteção na mão pessoal Araponga não usa mais porque Araponga também já treinado aí mas como a gente está fazendo querendo ou não está incentivando as pessoas e o Araponga nunca eu estou recomendando que vocês venham a fazer se vocês não têm um conhecimento com estilinho por que pessoal isso aqui depois que você puxa aqui aqui é uma velocidade muito grande pessoal muito grande aí a flecha ela vai aqui no meio então se você se você entortar para um lado né assim ou é a flecha estiver muito apertada que por algum motivo essa flecha não venha soltar aqui ela pode pegar na mão pessoal então o Araponga ensina como fazer mas se vocês for fazer faça com responsabilidade com cuidado e nunca criança fazer sempre quando for fazer tem que ser pessoas que conhecem a manobra do estilinho porque eu lembro quando eu era menino a gente pegava o estilinho e ia morar num lugar difícil caçar uma cordoninha e muitas das vezes a pedra ficava a pedrinha ficava enganchada assim na hora de soltar ela vinha pra frente ela vinha no dedão tava cacetada então pessoal é simples de fazer mas tem que tomar aí uns cuidados né e um abração aí pra todos meus amigos aí pescadores tiringos aí pessoal e pra todos meus amigos aí que acompanham o canal mais uma vez Deus abençoe a cada um de vocês que Deus retribui em dobro na vida de vocês aí o tempo que vocês tira pra estar assistindo aí o canal do Araponga se você tiver alguma dúvida a respeito do estilinho porque o meu canal é feito para ajudar as pessoas que tem vontade de pescar com estilinho e muitas das vezes não tem o conhecimento porque o Araponga não peça não só com estilinho mas com balestra outras coisas a mais né mas de tudo o Araponga gostou do estilinho por ser um material barato e com eficácia e eu já comprei balestra aí cara e depois praticamente ficou parado por as frechas serem muito caras e isso aqui as frechas eu faço em casa pessoal então o custo é quase é barato né então não fica caro fazer um estilinho não fica caro fazer as frechas eu posso estar conseguindo os material tudo aqui mesmo na minha cidade então se vocês quiserem um dia tiver dúvida de alguma coisa a respeito como fazer o estilinho como fazer a frecha pode deixar lá nos comentários que o Araponga vai estar respondendo a cada um de vocês com o maior carinho o Araponga não teria esse canal não teria chegado até aqui se não fosse por vocês então um abração a todos que Deus abençoe a cada um de vocês aí que vem acompanhando o serviço do Araponga e o estilinho de caça virou o estilinho de pesca pessoal então não vejo a hora de eu ir lá para testar para ver como é que ficou né pessoal aí vou estar comentando aí marca bem aí tá vendo pessoal do jeito que veio vou usar fininho bom para pegar porque aí você pega aqui tem um controle aqui gostei muito aqui também gostei da abertura aqui a abertura boa aqui então é isso aí pessoal um abração de Araponga não esquece lá deixa o like para Araponga um abração a todos fica com Deus fui um abração um abração um abração um abração um abração um abração